Pra quem não tá ligado, eu tenho uma base secreta aqui no Minecraft Irmandade. Uma base muito louca e gigantesca. E pra quem achasse a minha base secreta, eu prometi dar 500 reais. E passou mais de um mês e ninguém achou. Até agora. Quando uma pessoa me achou e me roubou. E ela não quis se revelar. Porém, hoje uma coisa surreal aconteceu. Eu achei essa pessoa na minha base de novo. E o pior, ela tinha uma base secreta. Se você quer saber o que aconteceu, assiste o vídeo até o final e se inscreve. E deixa o gostei. Vem fazer parte da Irmandade, fechou? Pra quem não tá ligado, eu voltei aqui pra morar nessa vila, mano. Pra quem não sabe, aqui é a vila Shimpank. Ou a vila inicial do Minecraft Irmandade. Eu até comecei a reformar as estradas e tudo mais. Eu tenho muita coisa pra reformar aqui e continuar pra melhorar essa vila. Acontece que essa vila tá desde o começo da série. E ela significa muito pra mim. Então, eu não quero deixar ela assim, sabe? Ela tava meio que largada. Então, eu acho que tá na hora de botar as coisas no trilho. Só tem um pequenininho problema. Que antes de começar tudo, eu preciso voltar pra minha base secreta. Pelo simples motivo de eu ter apenas 3 batatinhas. E a minha sugar box que eu guardo as minhas coisas não tem mais nenhuma. Então, basicamente, eu tô correndo perigo de passar fome. E não tenho o que comer aqui na Irmandade. Então, eu urgente preciso pra lá farmar isso. Na realidade, eu até tinha conversado com a Bu. E eu arranjei algumas esmeradas pro menino. E ele ia arrumar comida pra nós dois. Só que, na real, ele só não trouxe. E... Ah, não. Vem ferrando. O Alquinha fez o trabalho. Pra quem não tá ligado, aqui tinha um montão de vikings, mano. E eu paguei o Alquinha pra transformar todos esses vikings que estavam tampando todas as estátuas de LGTJ em vikings LGTJ. E ele fez... Ele fez em todos. Fez ali, fez ali, ele fez aqui, fez ali também. Fez em tudo, mano. Que incrível, que... Boa demais, mano. E, bom, vamos pra nossa base secreta. Mas, antes, eu quero dar uma espiadinha no House. Por causa que o House tá agindo meio estranho. E vocês estão comentando muito o nome dele nos meus vídeos. Então, eu quero dar uma olhada. E, gente, tá rolando uma quantidade extrema de comentários sobre o House. Então, eu tô dando uma investigada nele. O rolê é que eu não consigo confiar que seja ele ou não. Porque, muitas vezes, já rolou de eu mesmo fazer coisas e pedir pra vocês comentarem o nome de outras pessoas. Então, não sei bem o que pensar. Ele tava na casa Simpsons, agora ele tá na casa Enderman. Será que dá pra me ver aqui? Acho que não. Despercebido, não dá pra ver, acho. Agora ele tá entrando na casa Simpsons de novo. Calma, ué, normal. Ele tá na garagem da casa Simpsons. Ele saiu e tá voltando pra Enderman. Será que tá construindo alguma coisa? Tá aqui, não parece ter nada. Ah, eu vou falar com ele. Parecendo entrar aqui, eu vou falar com ele. Deixa eu esperar, eu tô seguindo o nome dele aqui. Arras! Que 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 foi? Oi, oi. Oi, tudo bom? Que que foi? Fala aí, cara. Ah, mano, eu subi. Perguntar o que tá rolando, o que você tá fazendo, é que você não para de entrar e sair da casa Enderman. Eu percebi que tinha um túmulo aqui, saiu, né, mano? O que que tá acontecendo? Você tá se mudando? Cara, não, cara. Eu só tô melhorando a casa dos porquinhos mesmo, tá ligado? É só isso, ó. Ah, pânico, pânico. Maneiro, quer ajuda? Não, cara, não precisa não. Tá tudo em ordem aqui, tá tudo tranquilo, pode ficar bem boa. Beleza, mano, fechou, tamo junto. Não precisa se preocupar não, cara. Valeu, valeu. Tá bom, é nóis. Falou, valeu. Eu vou dar uma olhada na casa Enderman dele. Mano, a parte boa é que o House, ele não... Ué? O House não sabe disfarçar quando ele tá tentando esconder alguma coisa. A questão é, o que que é isso? Tô passando em secreto pra dentro do Enderman. Mas só tem alguns itens ali. Bom, eu vou pesquisar isso melhor. Mas interessante. E bom, como vocês viram, eu dei uma espiada no House e... Eu não achei nada muito útil, pra ser honesto. Eu sei que parece que ele tá escondendo alguma coisa, mas eu não sei o quê. Então, acho que eu vou investigar mais. Enfim, eu tinha deixado o meu barco aqui. Estranho, mas tá, eu tenho outro no inventário, então tudo bem. Às vezes tá com aquele datapack no servidor que ele limpa os barcos depois de um certo tempo pra não gerar lag, né? Ou eu quebrei, não lembro, sei lá, mas eu sinto que eu tinha deixado. De qualquer forma, eu tô falando isso porque no passado alguém invadiu a nossa base secreta. Mas, na real, eu sei o jeito da gente descobrir isso. E aqui está a resposta. Alguém veio na nossa base secreta. Pra quem não tá ligado, no dos últimos vídeos eu fiz uma armadilha assim. Que quando eu aperto essa alavanca, ela abre um buraco que vai basicamente até o void. E lá eu enchi de botões. O único problema é que sempre antes da minha base, eu ativo a armadilha e vou embora. Mas, eu entrei aqui e ela tá desativada. Existe um mundo que fui eu que desativei sem perceber, mas eu acho que a pessoa que invadiu a minha base voltou aqui. A parte boa é que o Illumi continua aqui seguro e salvo, então tá tudo bem. E bom, por mais que ele tenha vários planos de como decorar nossa base completamente inteira e deixar ela muito louca, eu ainda não acabei de ter todas as ideias. A única plantação que eu tenho no momento aqui na nossa base é essa plantação aqui de beterraba, que eu definitivamente não vou comer isso. Então, eu acho que... Eu não sei se eu faço aqui o que tá com o músico, tá tão bonitinho. Eu acho que eu queria ter uma área pra plantação na nossa base, mas eu ainda não fiz. Quem sabe eu transforme aqui numa estufa no futuro. Mas, por agora, alguns recursos básicos já vão dar conta do que a gente precisa. E eu tenho que andar logo, porque eu só tenho agora uma batatinha. É a minha última fonte de comida, meu Deus do céu. Bom, pra fazer isso, eu vou precisar de uma grama arada. E, querendo ou não, essa daqui, por exemplo, é uma boa. Eu vou tirar essa folha temporariamente e vou deixá-la aqui. Observador, aqui. Ejetor. 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 Seminha de redstone. Enxada. Pera aí. Aqui. Aqui. E aqui. Agora sim. Ih, batata. Gastou um. Gastou um. É, funcionou perfeitamente, na real. Minha grama quebrou. Tá, eu acho que a gente já tem muita batata. Vai, vamos quebrar isso daqui tudo. Pular aqui até quebrar. E botar a folha aqui de volta. Já já aqui espalha a grama de novo. Agora vamos voltar pra Village in Punk, porque ela vai ter uma fornalha pra gente esquentar todas essas batatas. E vamos comer a nossa última batata. Gente, seguinte, voltei aqui pra base e eu achei uma coisa interessante. Eu não sei se é todo mundo aqui que vê todos os episódios de Irmandade, mas se você não vê, base aí na descrição pra você ver todos os episódios, fechou? E eu voltei sem minha armadura. Já já volto lá buscar ela. Até porque só tem eu e o Alkin online agora e o Alkin não vai me atacar que eu sei. De qualquer forma, em um dos episódios anteriores de Irmandade, faz um tempinho até já, eu fui no Nether pra fazer algumas trocas com o Piglin. Eu não lembro muito bem o porquê, mas eu sei que eu peguei isso daqui, ó. Tcharam! Eu tinha pego flecha espectral e eu sempre ficava recolocando minhas flechas quando acabava, mas eu nunca mais fiz isso. E agora eu peguei aqui, ó, mais um pack de flecha. Deixa eu mostrar pra vocês que não conhecem como ela funciona aqui da hora. Tem um player ali. Nossa, eu nunca achei que ia achar o Elcor aqui, mas ele vai servir perfeitamente. Alkin, posso te tirar uma flecha só pra mostrar pro pessoal o efeito? Oi, eu tô de fundo na derrite. Tá, não se mexe, não se mexe. Não, fica ali, fica ali, fica ali. Não se mexe. Gente, aqui, ó, mano, esse é o efeito do brilho que essa flecha dá. Muito louco, né? Sim, sim, aqui, ó, é, ó. Aí, ó, é flecha de brilho. Aquela que passa na parede. Tô bonito, né? Nossa, muito hype. Enfim, aqui os zumbis tão chegando, então, tchau. Ah, falou. E olha só que da hora, gente. Daí eu vou... Mano, foi um esqueleto ou foi um alquinho? Foi um alquinho, ele quase me matou. Meu Deus. Deixa eu botar essas batatas pra esquentar aqui, que eu tô com literalmente quatro corações e meio. Eu tô numa situação de real perigo aqui na Irmandade. E se essas batatinhas não esquentar logo, pelo menos uma, eu corro o perigo de morrer. Mas, pra nossa sorte, esquentou. Esse barulho é o barulho do sucesso. Boa, batatinha! Uh, estamos a salvo. Agora é só esperar esquentar todas aquelas batatas que a gente botou pra assar. Não é não, cachorrinho? Você comiu, mano? Não. Pronto. Eu tô meio quente aqui, por assim dizer, mas isso acabou, pelo menos. Acabou de esquentar tudo. Na real, eu entrei nessa parte aqui da fornalha, nessa parte de decoração, que é meio quentinha e perigosa. Só pra esperar a insegurança quando esquentava tudo. Assim, eu não corria nem o risco de morrer, né? E também eu tenho que guardar esse jetor e esses funils. E por falar nisso, ó, o Pedro que escurtiu a ideia. Ele veio pra cá. Só acho que ele tá com um pouquinho de falta de bloco de cobre, que esse cano aqui definitivamente não é de cobre. Eu vou desrolar um cobre pra galera depois. Mas, muito feliz que ele veio pra cá também. O meu plano funcionou. O Apu também pediu pra eu fazer uma estrada interligando aqui pra lá pra cima. Depois eu vou ver pra fazer isso. Então, a galera tá comprando as ideias. De qualquer forma, como eu falei, eu quero tampar tudo aqui de vidro tingido. Eu não perco tempo não. Eu aprendi o craft do vidro fosco e é um vidro, quatro ametistas, ele dá dois vidros foscos. O problema é que pra tampar lá, eu vou precisar dessa quantia exata aqui de vidros. Que dá mais ou menos 1.094. O único problema é que, pra fazer tudo que eu preciso pra esses vidros aqui todos virarem aquele vidro fosco, eu vou precisar de 2.188 coisinhas de ametista. Que isso dá exatos um baú inteiro e mais quase 8 packs. Baú pequeno. Bom, primeiro eu preciso saber como que funciona a ametista. Se vale mais a pena eu minerar ela ou se vale mais a pena eu ficar esperando ela crescer depois que eu quebro uma. Então, vamos pra aquela ravina que tem aqui perto e vamos procurar uma ametista. Na realidade, faz um bom tempo que eu não uso minha elytra, mas eu vou usar ela dessa vez. Eu estraguei meu baú. Eu acho que eu tenho outro ender chest no meu ender chest. Ai, tenho, ainda bem. Eu quebrei eles em toque suave sem querer. Bom, vamos pra ravina aqui e vamos procurar alguma coisa de ametista. Ah, e deixa eu começar a enxergar no escuro. Ua, achamos logo de cara. Foi literalmente zero trabalho, mano. Bom, a minha dúvida é se vale mais a pena eu esperar esses aqui crescerem depois que eu quebrar ou não. Então, deixa eu ver uma coisa. Vou quebrar 1. Ele dropa 12. Nossa, é bem mais do que eu esperava. 12. 4. 12. 16. 8. 8. 16. Será que 16 é o máximo? 4. 12. 16. Bom, quebrei tudo. Eu acho que tudo. Deixa eu ver aqui. Tá, agora sim eu quebrei tudo. E com um único diodo desses eu consegui quase 6 packs. E que se eu fizer as contas de uma forma mais simples dá 100, 200, 300, dá 380. Então, basicamente, com um desses eu consegui 380 fragmentos de ametista. De 2 mil que a gente precisa. Cara, e levando em conta que nesse tempo todo eu minerar tudo e fazer as contas não nasceu mais nenhum. Eu acho que o melhor esquema é a gente procurar mais. E eu tô pensando aqui, eu acho que eu tenho um plano. Mas vamos executar esse plano em casa que é mais seguro. E bom, eu tive uma ideia perfeita pra gente conseguir achar muitos geodos de ametista rápido e fácil. Na real, eu tô me sentindo tipo assim, a senhora da inteligência com essa ideia que eu tive. E bom, estamos aqui na loja do Elquinho e é 3 poções um dia. Mas eu vou pegar uma poção de velocidade 2 e duas poções de velocidade 1. Deixa eu pagar aqui, né? E agora, o que a gente vai fazer pra conseguir achar um geodo de ametista vai ser a coisa mais da hora e mais fácil do mundo ao mesmo tempo. Eu tô aqui numa das cavernas que tem perto aqui da Vila Irmandade. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar dois pistões, uma alavanca, um pó de redstone. Eu preciso de um bloco qualquer, pode ser esse. Vou tampar aqui, quebrar esse bloco, alavanca, redstone, pistão, pistão. Com isso, a gente já tem o nosso bug de x-ray pra achar ametista completo. Assim. Só que como vocês podem ver, esse bug é um pouquinho limitado. Agora entra a mágica. Primeiro, poção de velocidade, que aumenta nosso campo de visão. Segundo, eu aumento o campo de visão do Minecraft. E como vocês podem ver, ali embaixo a gente já tá vendo um geodo de ametista. Tá, basicamente eu tenho que chegar naquela caverna ali e cavar pra baixo, né? Tá bom. Então agora que eu sei que é só eu vir pra cá, mais ou menos pra lá. Essa aqui, ó, aqueles dois glow-litings que eu vi. Agora mais ou menos aqui, eu só tenho que cavar pra baixo. Eu acho que é bem aqui mesmo. Aí, ó. Joga as tralhas fora, piqueza de fortuna e bora minerar mais ametista. Esse método que a gente tá usando pra achar as ametistas é o método mais inteligente de todos, eu acho. É, dessa vez não deu tanto não, deu só 4 packs e 20. Bom, vamos fazer outro bug já. Bom, por aqui nada, vamos pra uma área mais alta que é melhor, né? Gente, na real, eu fiz o mesmo bug, só que tipo, antes o meu pistão tava aqui, agora eu fiz ele pra cá. E olha só, tem outro geodo aqui, andando reto. Boa, chegamos aqui. Ih, tem um spawner aqui, que da hora. Vou quebrar, né? Não sei se vocês tinham visto, mas bugou e nasceu uma ametista aqui nessa pedra. Aqui, olha. Se bem que dá pra colocar essa ametista na pedra, né? É, só que esse geodo aqui de ametista tinha bem menos, né? Ao que tudo indica, aqui tem mais um. Nossa, eu acho que ia demorar mais alguns blocos. Nossa, esse aqui tá muito recheado, né? Bom demais. Bora, bora pro próximo. Bom, gente, se passou um tempo legal, a gente minerou, reparou nossos itens e eu acho que foi. Pegamos aqui os 8 packs que a gente precisava. Brincadeira, era mais, né? Como eu falei. Pegamos quase tudo. Eu acho que foi tudo, na realidade. Só tem um jeito de a gente saber. Eu tenho que conseguir transformar, literalmente, todos esses vidros aqui naquele vidro que giro. O único jeito de saber é assim. É, na realidade, a gente conseguiu. Foi tudo. Eu acho que era tudo que a gente precisava. Na realidade, só tem um único jeito de saber se essa era a condição que a gente precisava. Que é, basicamente, a gente tampando todo o buraco. Então, vamos de timelapse. E, bom, e como vocês viram, tá tampado. Também da hora, né? E, ó, delete ali. Vamos falar com ele. Delete, cola aí, cola aí, delete. Mano, o que que você tá aprontando aqui, LG? Eu fiz aquele vidro de shopping que nós pode pisar, olhar pra baixo, mas não quebra. Nossa, pior que eu tava lá em cima da montanha. Eu não vi que tava com vidro aqui. Não, e é muito bom porque o buraco vai continuar totalmente escuro até de dia agora. Porque esse vidro não passa luz, tá ligado? Ah, é verdade. É o vidro do ametista. É, né? Muito louco, mano. Eu achei que você encheu o buraco de ametista, não o cubito. Tá louco. Tá, meu, é o trabalho. Mas, né, seguinte, mano. Eu tô fazendo várias mudanças aqui na vila, tô melhorando muitas coisas. Acho que eu viram prefeito daqui, né? Brincadeira. Mas seguinte, cara, tem uma coisa que, desde o começo da vila, todo mundo sempre reclama que dá lag. E eu vim te convidar hoje pra gente acabar com isso. Tá, vamos então matar. Vamos, então, tirar as fumaças da vila. Concordo. E o que mais? Vamos dizer que uma coisa que tem muito e só tem embaixo de uma casa e que não está sendo achatizada. Formigas. Minecraft não tem formiga da Letty. Eu não sei. Eu não sei, então, eu faço ideia. Zumbi da Letty. Aqueles 40 mil zumbis que você tem parado em barco que você nem usa. Ah, verdade. Você quer matar eles, então? Ah, assim, todos não, porque eu não sei se você vai usar no futuro, mas só os que está inútil, tá ligado? Porque querendo ou não, gera um lequezinho, né? Ah, então se você me der diamante ou matar tudo. Não. Vamos lá, vamos lá. Vai, vamos, vamos. Mas aí, me tira uma dúvida. Por que você está com esses zumbis até hoje lá, aquele montão? Cara, então, a ideia era fazer um centro cheio de villas e tudo mais, cheio de livros, só que não foi para frente essa ideia, porque a gente não usa tanto, a gente só usa uma vez. Então, sei lá, não dediquei muito tempo a isso aqui, não, sabe? Ah, faz sentido, cara. Olha, gente, aqui. Bom, eu acho que não seria legal matar tudo porque... Olha lá, vem cá, LG, vem cá. O quê? Também tem um villas. Tem um bebezinho ali, ó. O que ele está fazendo ali? Na verdade, o zumbi serve para não nascer tanto aldeão, tá ligado? Então, tem uma farm de aldeão aqui ainda? É, então, tipo, a farm ela fica ligada para sempre. Só que... Ah, entendi, entendi, entendi. Então, a polícia da vila, o menino fez uma máquina de lag para espantar nós, né? É, dá para não matar tudo e deixar pelo pelo menos uns quatro, né? Só para deixar a farm de aldeão. Cara, eu acho uma boa. E sabe se ele é legal também? A gente deixar ali soltos aqui para eles andarem felizes aqui, né? É verdade. Então, vamos agora que o nosso amigo dele tinha deu para a gente essa cabeça de morcego aqui, ó, que bem fofinha. Por sinal, vamos levar a nossa base secreta para colocar ela. E eu vou aproveitar e vou pegar alguns itens e levar para lá e outros para cá. Acho que vai ser uma ideia boa. Bom, o único problema é que acabei de chegar na nossa base secreta e eu vou pela primeira vez usar a armadura aqui. Eu novamente, quando eu saí, eu deixei a nossa armadura ativada e ela de novo está desativada. Será que alguém veio aqui de novo? Oi, Lumi, na real, pera aí. Maçã Encantada, Barra de Naderita, Totem da Imortalidade, Tridente Psy. Foi os itens que a pessoa que veio aqui roubou. Foi literalmente todos os itens que a pessoa que veio aqui roubou. E Lumi, você estava aqui o tempo todo. Você viu quem foi? Pago em cabeça de morcego. Aqui, ó, pronto. Cabeça de morcego da Farlanes ali, bem bonitinha. Ah, se bem que ele lá quase não aparece, né? Vou tirar dele. Posso botar aqui. Ah, prontinho aqui, ó. Agora tem nosso villager da Farlanes ali que chama atenção e o nosso morcego. Legal, né, Lumi? Espera o quê? Não aperte o botão. Não aperte o botão. Mano, mano, eu acho que tem alguém aqui, galera. Será que eu aperto o botão? Não aconteceu nada? Não, não aconteceu nada. Era só uma trollagem. Será que é pra isso que eu fiz aqui? Não. E bom, gente, eu estou pensando seriamente no que eu posso fazer com isso, por causa que basicamente isso daqui não era uma trap de nada. Eu não sei se eu posso confiar ou não nas pessoas ou o que vai acontecer a partir daqui, né? Sinceramente, eu estou com medo. Bom, uma coisa legal é que muitos de vocês falaram pra colocar o nome desse dragão de Veldora e eu gostei bastante. E olha, hoje é lua cheia, como que fala? A cidade chora. Oxe, que barulho é esse? Alguém tem uma opção por aqui. Espera, esse barulho é no portal. É no português do portal. Oxe, não tem nada nem ninguém. Eu ouvi um barulho de água. Espera, espera, já sei. Tem o bug do X-ray que nós fizemos agora há pouco. Vamos fazer. Dois pistões, uma redstone, uma alavanca. Tá, vamos fazer ele aqui porque o barulho foi pra parte do portal. Espera, coloca isso aqui aqui, isso aqui, isso aqui e nem ferrando. Olha isso, alguém tem uma base debaixo da nossa base e essa pessoa tá invisível. Calma, calma. Eu não sei se essa pessoa tá com armadura ou não. Pera, eu tenho um plano. O que que ela ali procura ser legítimo? A pessoa tem o cartagem e me procura ser meu. Quer saber? Pera, eu não vou ser burro de ir atacar essa pessoa agora. Existe uma grande possibilidade de ela estar com uma armadura de neveza encantada e ela tem muitas poções de força lá. Como vocês viram, ela tinha várias poções na mão e tinha várias chukerboxes. Essa pessoa já tá aqui há um certo tempo. Eu vou fazer uma armadilha, uma armadilha mortal. Eu vou pegar essa pessoa, vou descobrir quem é e eu vou acabar com isso de uma vez por todas e isso vai ser o quanto antes.